Gente, morreu a atriz Gina Lollobrigida, musa do neorrealismo italiano e sex symbol na era de ouro de Hollywood. A atriz tinha 95 anos e estava internada em um hospital em Roma. A causa da morte ainda não foi informada pela família. Admirada por sua sensualidade, que lhe rendeu o apelido de maggiorata, termo utilizado para designar as voluptuosas atrizes italianas dos anos 50 e 60, Lollobrigida atuou em filmes como O Diabo Rio Por Último, com Humphrey Bogart, e também Quando Explodem as Paixões, no qual contracenou com Frank Sinatra. Sua morte é bastante simbólica, já que ela era uma das poucas divas remanescentes da era de ouro de Hollywood, mesmo a partir dos anos 70, se afastando gradualmente do cinema para trilhar uma carreira como fotógrafa e também como escultora. Os nossos sentimentos, certo, Paulinha? A percussão era da Sofia Loren. A causa-morte foi divulgada. Qual é, Fêmur? Na verdade, ela teve uma fratura em setembro do fêmur, que essa fratura ficou exposta, e essa ferida gerou uma sepsemia, enfim, e ela faleceu inclusive de sepsemia.